Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 15 de setembro com os fechamentos do dia 14. O Ibovespa que tocou no suporte na sexta-feira, hoje deu uma subidinha, 1,9%, então a gente tinha a aproximação com o suporte, foi aquilo que a gente falou no último vídeo do fechamento de sexta-feira. Se romper o suporte, a gente tem uma projeção até os 92.300, mas precisa romper, ou seja, precisa passar para baixo e fechar, preferencialmente da linha preta dos 97.500 e também dessa linha verde inclinada da média móvel exponencial de 200 períodos. Fechando embaixo disso aqui, realmente pode ir até 92. Do jeito que ele está aqui, 97.500, 102.700 é o espaço em branco que ele pode se mexer. Vou falar agora, o Ibovespa com tudo que fez a mesma coisa, ele estava machucado, se criando, rompeu para baixo, depois de ter rompido para cima, agora voltou, está andando na área intra-projeção. Por enquanto, ele está realmente, totalmente indefinido e ele continua, essa semana o Ibovespa continua testando o limite de 99.100.000 pontos. Então, um dia ele passa para baixo do 100.000, outro ele volta para cima do 100.000, depois para baixo do 100.000. Enquanto ele fica fazendo esse bambolê em volta dos 100.000 pontos, a gente não tem nenhuma projeção forte para pegar. Ele perdeu a tendência de alta, ele está de lado. Então, a gente fica, obviamente, com um VL negativo na cabeça, porque a gente veio de uma aproximação de alta, que não deu certo. Então, ele saiu pela tendência. Mas isso também não quer dizer que ele vai cair. Precisa do sinal de baixa lá no Ibovespa Vita para a gente começar uma venda, que ainda não aconteceu. Por outro lado, aqui o dólar está, de novo, colado no 5,25. Lembra que o 5,25 é o nosso suporte atual mais importante. Se ele for perdido, o dólar pode até voltar para o 4,25 lá embaixo. Se a gente pegar um triângulo grandão aqui, passando por esses topos, como uma projeção. Esses topos, esse topo aqui não está muito bonito. Esse fundo aqui não está alinhado com esse de trás aqui. Então, a gente não tem uma projeção muito boa ainda. Mas do jeito que o dólar está andando aqui, ele pode criar uma projeção boa do que pode acontecer. Mas imediato mesmo, com ele rompendo o 5,25, é o suporte de 5,00. Divide o A499,5,00, passa a ser o primeiro alvo assim que ele romper para baixo o 5,25. Fala agora nos papéis. O Petrobras, que deu um sinalzinho de venda até o 21,35, quase chegou lá hoje já. A mínima foi 21,43, muito próximo do 21,35. Não atingiu, voltou. O que abre uma brecha para ela continuar caindo nessa terça-feira para tentar bater lá no 21,35. É uma projeção pequena. O 21,35 está bem perto do rompimento dela. A gente viu que são 2,5%. Então, é uma operação difícil de você antecipar a saída. Não tem muito espaço para antecipar a saída. Tem que estar esperando bater lá no 21,35. Agora, a da Vale. A Vale também está andando de lado. Ela deu uma estressada lá no suporte. Voltou a subir para cima do 61,00. Hoje fez uma máxima lá no 63,00. Mas voltou de novo para o 61,00. Que é o 61,39, que é a resistência dela agora. Ela está muito próxima da máxima. Ela não consegue fazer preço novo aí. Já faz um tempo. Já vai para dois meses com a Vale presa nesse período aqui. Do 63,00 até o 58,00. Assim que ela romper o 63,00 para cima, a gente pode ter uma nova figura de impulsão de preço. E para baixo, agora só você vai perder aqui o 58,00. Porque realmente a gente tem alguma sinalização. Então, a Vale também continua em observação. Aqui o Banco do Brasil. Está se aproximando do suporte, mas não rompeu. Se ele perdeu o 31,40, ele pode cair até a região dos 27,00 aqui. Isso ainda não aconteceu. E aqui o Itaú. O Itaú que a gente também já estava vendo. Ele precisava perder o suporte. Aqui desses últimos fundos para começar o sinal de venda. Não perdeu, né? Embora ele tenha rompido o 23,80. Mas o 23,80 ele já rompeu várias vezes no passado e também voltou. Dessa vez está voltando também. Só que a gente tem uma linha do Fibonacci espremendo o preço para baixo dessa vez. Da última vez que ele passou, ele passou num pregão só com bastante força. E depois passou cinco dias caindo. Inclusive a semana passada inteira aqueles cinco dias. Então, agora que a gente tem ele forçando o papel para baixo. O papel perdendo aqui essa região dos 23,40. A gente pode sim imaginar numa queda um pouco maior. A gente já tinha visto aqui R$2,68 para baixo, né? Pode chegar lá na região dos R$21,00. Mas ele vai precisar perder aqui. Pelo menos essa região aqui do Itaú 23 e 14. Ele perdendo isso aqui, a gente vai começar uma nova operação de baixo. Antes disso, não. E para encerrar, não deve, não deve estar no espaço em branco entre R$11,92 e R$12,71. Deu uma alta hoje. Ou até uma pré-compra aqui no super sinal. Mas esse sinal que ela fez aqui não é um piercing line. Se ela abrisse lá mais perto do R$11,92 ou abaixo do R$11,92. e fechasse aqui na casa dos R$12,25, seria um sinal de compra. Do jeito que ela fez aqui, é um sinal de perda de força na venda. Então, não necessariamente a Ambev vai subir por causa desse sinal. Mas é um sinal muito forte que ela não deve cair mais. Até porque o R$1,92 já era também um suporte forte pelo Fibonacci. Agradeço muito a presença de todos. E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos. E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.